E aí, amores, tudo bem? Estamos aqui para gravar mais um O Que Vestir no Mês, e esse mês será o do mês de setembro. No início do mês de setembro eu achei que seria um mês menos... assim, não teria tantas coisas para fazer, mas no final acabou que foi um mês super corrido, cheio de eventos, coisas legais, referente ao meu blog, e meu canal no YouTube, fiquei muito, muito feliz. Meus finais de semana andam bem movimentados, graças a Deus, referente ao blog e o canal no YouTube, então eu queria compartilhar com vocês aqui um mini vlog e também o que eu vesti durante esse mês, para vocês terem uma ideia. Então vamos lá comigo! E o meu primeiro evento do mês foi a reinauguração da loja Annie Martins, e o look que eu escolhi foi esse, que é um cropped da loja Lâmis, um cropped preto, e para a parte de baixo eu escolhi uma saia da própria marca, a Annie Martins, essa aqui tem um tulizinho. Eu, quando vi essa saia, achei a coisa mais linda e óbvio que eu ia usar nesse dia. Estava ventando um pouquinho, então eu joguei uma jaqueta jeans por cima, que eu acho que deu aquele toque final. E o meu segundo evento do mês foi a Beauty Fair, que é um evento muito legal para a gente, que é blogueira e youtuber, que acontece aqui em São Paulo, e eu escolhi esse vestidinho com a estampa Vichy, que está super em alta, super tendência agora, e eu comprei ele na Riachuelo. E para compor todo o look, eu coloquei esse cintinho preto que eu comprei na Amaro, que deu esse tchan nesse look. E para o show do Aerosmith aqui em São Paulo. Eu escolhi essa t-shirt que eu comprei na Forever 21, e o restante do look eu vou deixar a surpresa que vocês podem conferir lá no vídeo de Get Ready For Me. E para fechar esse mês, eu fui convidada pelo Super Shopping, que é um shopping aqui da minha cidade, para participar de uma degustação de vinhos e queijos, e é óbvio que eu fui, porque eu amo vinho e também amo queijo. E eu escolhi esse macacãozinho, e esse macacão ele é da Lames, e eu amo ele, amo a cor dele, esse verde musgo. E para completar ele, eu coloquei aquele meu cintinho, aquele famoso cinto da Amaro, tá bom? E ficou o look assim, completinho. E é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado dessas combinações que eu mostrei aqui para vocês. E antes de terminar esse vídeo, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Eu vou estar no dia 14 do 10, agora de outubro, lá no kiosk da The Body Shop, do Super Shopping. Porque agora a gente tem uma The Body Shopping na nossa cidade, em Osasco, e eu fui convidada para visitar o kiosk nesse dia. Eu quero muito que vocês vão lá me conhecer, eu conhecer vocês, a gente tirar fotos, conferir os produtos da loja. Se você ainda não conhece a marca, será uma grande oportunidade de você conhecer a marca. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima.